Paola Oliveira, a paloma de Amor à Vida, diz quem é. Eu gosto de alegria, felicidade, um alto astral. Revela sonhos antigos. O meu desejo era trabalhar com gente. Era poder ver alegria nos olhos de uma pessoa por algo que eu pudesse fazer por ela. E vontades do presente. A gente tem sempre o poder de mudança. Se você recebe uma coisa ruim, tente pelo menos devolver algo de bom. Mas, sobretudo, revela uma generosidade franca e autêntica. Eu sempre falo que se eu tivesse mais alma para dar, eu daria. Para tudo. Sábado, Paola Oliveira, em alta definição.